Pega, pega no seu ombrinho Pega, pega no seu vidro Vai descendo, vai descendo Vem devagarzinho, vai É nesse que eu sou o meu Vou me conhecer, que não quero acalmar Na barriga, só eu e você Fazer o favor, na beira do mar Pega, vai subir Subir, subir, subir Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega na roupa, pega na roupa, pega na roupa, pega na roupa, pega pega Pega, pega no seu cabelo, pega, pega no seu peixinho Pega, pega no seu cumbinho Pega, 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 o seu brilho Vai descendo, bem devagarzinho Vai, é nesse passo que eu vou me perder Hoje eu vou descer, eu vou me acabar Amado lá, só é que eu sei Mas meu amor, na beira do mar Pega, joga, 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 joga Pega, 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 pega